Gente, estamos aqui de volta com o Sempre Melhor, esse programa de segunda-feira tão gostoso, gente. Segundo, pois é. Gente, estou recebendo aqui hoje, junto com o meu amigo aqui, Renato, nosso parceiro, meu parceiro aqui, um convidado muitíssimo especial, gente. Você já deve ter ouvido falar, com certeza, o Thiago Dionísio. Muito obrigado pelo convite, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Thiago. Que prazer, Thiago, receber você aqui. O prazer é todo meu, cheguei hoje, fria, né, a cidade também. E aí, menino? Vim lá, peguei 38 graus ontem, cheguei aqui, 14. Você é do Rio Grande do Norte, né, hein? Isso, Parnamirim, vizinho a Natal. Ah, é pertinho, tá maravilhoso, né? Bom demais. Não, e aí você vem, sai daquela terra maravilhosa lá, né, gente? Praia, queijo, tudo de boa, aí chega aqui em São Paulo, 8 graus. Ah, já um bicho de tênis ontem, 38 graus, aí cheguei aqui. Uau, 38 graus. Aqui um pouquinho. Thiago, me conta como é, se foi esse fenômeno que você se tornou na internet, né? Você, como é que foi a ideia do teu vídeo que viralizou? Eu já fazia vários vídeos pro Instagram, né? Até então, mas aí eu tinha que estudar e trabalhar, porque até então dá pra viver disso do Instagram, né? Uma coisa ou outra, né? É, e aí eu fazia vídeo quando dava, e aí eu tive uma ideia de fazer o vídeo do cabo que tá no encontro com a mulher e tenta dar uma aumentada na profissão dele pra tentar dar uma valorizada, né? Mas eu achei que era uma ideia comum, que no outro dia eu ia fazer um outro vídeo de outra coisa, né? Até que eu fiz esse vídeo, que no encontro eu dizia que eu era o responsável técnico pelo controle e abastecimento de produtos inflamáveis da Petrobras. Eita! Eu era o frentista. Aí, meu amigo. O que que não deu, hein? Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar aí pra você que tá nos assistindo a ideia fantástica do Thiago. Roda a EVT. Então, Thiago, eu tenho duas empresas. Eu sou youtuber, digital influencer, eu faço comercial pra várias marcas também. Sou embaixadora de algumas marcas. Mas e você? Você faz o que, né, Vitor? Bom, eu sou especialista na distribuição de autobiografia no intuito de estabelecer uma ocupação laboral fixa. Só não vai dar vida, John. Só não vai dar vida, John. Tá procurando emprego aí, né, Thiago? Só não vai dar vida, John. Muito bom, Thiago. E tudo da tua cabeça, assim, como é que as suas ideias aparecem? Esse aí foi um de mais de 100 vídeos que eu fiz da profissão, né? Depois que eu fiz esse primeiro, né? Viralizou de uma forma, assim, comum de chegar em casa e já minha mãe dizendo Menino, teu vídeo já tá aqui no grupo da igreja. O povo dizendo, meu tio lá do Rio Grande do Sul recebeu teu vídeo. Aí eu disse, caramba, ele estourou mesmo, né? Então amanhã eu vou fazer outra profissão. E aí pronto, no outro dia fiz o de gari. Dois dias depois fiz o de couveiro e assim fui fazendo uma profissão. Couveiro? Pô, eu fiz... Eu quero ver, eu quero ver esse daí do posto, que foi o que deu esse... Boom. Boom aí na tua carreira. Roda aí pra gente. Então, já que a gente tá se conhecendo, com quem é que você trabalha mesmo? Bom, eu sou o responsável pelo controle e abastecimento de produtos inflamáveis da Petrobras. Nossa! Muito bom, já. Aí pra você ver, esse foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro. E aquele outro eu já tinha feito uns 80. Mas você vê que eu fiquei com tanto medo assim, rapaz, o que foi que deu certo aqui? Foi o golo, foi a mentira, foi a música. Aí eu disse, eu não vou mudar nada. E aí permaneci assim e fui crescendo. Aí hoje ganhei mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, mais de 5 milhões de TikTok e foi... E como é que tá a tua vida hoje? Você tá estudando, tá trabalhando, tá só digital influencer? Como é que tá aí tua vida hoje, Thiago? Não, depois que estourou esse vídeo aí, graças a Deus, a vida mudou totalmente, né? Aí consegui conquistar a minha cor, comprar o carro dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos. Olha! Hoje eu vivo só disso, só do Instagram mesmo. De vídeos, né? É, só de vídeos e fazendo essa publicidade. E você também faz paródia também, como é? Tem música aí também do Thiago? Como é que... É, então... Como é só arriscar pra outras áreas? Foi, assim que deu o estouro, né? A gente teve a ideia de fazer também uma música do... Do... Usando a ideia, né? E essa música do Cachorro do Brega, solo, mais levinho, mais lindo. É mais, muito legal. Tem muita gente que pensa que ela é minha, porque ela estourou junto com os vídeos, né? Olha lá, ó. Só que não, ela não é minha, não. Era uma música que eu achei legal. Canta, canta, Thiago. Canta. Canta, vai. Solo, mais levinho, mais levinho. Muito bom. Solo, mais levinho, queiroz. Podia fazer com uma dancinha, né, Bárbara? É, né? Não, você não dança, não, Thiago? Não, assim, não é... Quando eu chego no show e estão cantando, me vê lá, ele chama, vem pra cá, Thiago. Aí começa a cantar essa música, bota pra cantar junto. Já solta a música. Como se a música fosse minha, mas não, não cantou lá do meu estado também. Ele deve ter ficado feliz, hein, Thiago? Pô, ele cresceu muito também, graças aos vídeos. Que bom, hein? E aí, como é que tá, Thiago, 2022? Como que você tá fazendo além dos seus vídeos? Tem mais planos? Pô, eu fiz mais de 100 vídeos das profissões, né? E aí cheguei a 3 milhões e meio de seguidores, aí deu aquela parada, né? Assim, vamos mudar, vamos ter que fazer outra coisa. Aí hoje a gente faz uns vídeos dos recrutas, que aí já me deu mais de 500 mil seguidores também. Olha, tem esse vídeo aí pra gente ver também, gente, dessa nova fase do Thiago? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês aí. Mas me conta, Thiago. Tá pronto? Então bora aí, solta o VT pra gente. Mas então, você trabalha com o quê? Eu sou técnico em saneamento de vias públicas. Só come, gente. Come e bebe. Ai, meu Deus. Muito bom. Ô, Bárbara, os vídeos do Thiago só come e bebe. Sem coisa melhor, não, né? Não é? Não tem, né? Ele trabalha comendo ou bebendo. Esse aí foi o segundo vídeo. Fiquei esperando ver o que o carro do lixo passou, já era 10 horas da noite. Eu não ia te perguntar isso. Vestia a roupa e fiquei lá esperando o carro passar. E aí eu passo, já tava cochilando, já. Aí meu amigo, bora, bora, chegou, chegou. Pra gravar, já serve. E você tem uma equipe? Você tem uma galera que te ajuda? Como é que é o teu dia a dia pra criar esses conteúdos, Thiago? É, hoje em dia a gente já tem, né? Tem um menino que é responsável por filmar e gravar. E tem os meninos que já são acostumados a fazer vídeo comigo, que tava comigo desde o começo. Por exemplo, pra eu vir aqui pra São Paulo, a gente já deixou alguns vídeos gravados pra gente tá soltando na semana, né? É o quê? Um vídeo por dia que vocês soltam? Eu posto um dia sim e um dia não. Um dia sim e um dia não. É, no meu dia eu posto um vídeo um dia sim e um dia não. Aí por enquanto eu tô aqui, não se preocupe que amanhã já tem vídeo novo. Ah, e aqui tem mais vídeo também. Vamos ver mais vídeos aí do Thiago. Pega, meu filho, bota o pavê na mesa. Vixe, mãe, tem um anel tá aí, mas ele vai fazer aquela piada de novo. Aí tu sabe que ele é assim, ele todo ano faz a piada do pavê? Eu não acredito não, agora é o meu momento. Isso é o quê, Thiago, hein? É uma espécie de torta gelada que tem como base maizena em bebidos de calda e creme entre camadas. Sim, mas me diga o nome. O nome é prato. É isso, é isso. Não, Thiago. Atrapalhou o Natal. Caramba, os temos no Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. Acabei com o tio Mano, aquele tio chato da equipe da piada. É pra ver ou pra comer. É, sempre tem. E é tua família ali mesmo? É, minha família, minha avó, meu irmão e dois amigos. O tio Mano é meu amigo. E ali é minha mãe mesmo, aqui, me dá a torta. Aham, que faz, que te ajuda também. Eu boto no meio no bolo. Foi todo fundo pra trabalhar, então? É, não sabe, eu falo isso, falo, não sabe nem o que é o vídeo. É só ver e pronto já. Ah, então, e é legal, né? Você também gosta de trabalhar bastante com improviso? Como é? Ou não? Você pensa, tem roteiro, você pensa pra aquilo? Ou você fala, liga a câmera aí que eu vou gravar? Não, geralmente é bem pensado mesmo. Sabe, até no começo, quando eu ia pros programas, né? É. Aí a produtora falava, ó, ela vai perguntar a profissão tal e a profissão tal. Aí eu já tentava bolar pra não fazer feio na hora, né? Quando chegava na hora, ela perguntava a profissão que não tinha nada a ver. Eu disse, ixi. E aí, como é que você fazia? Tenta a bola, bola lá na hora. Aí eu ia te pôr na fogueira aqui, mas não vou pôr em tal. Pode botar aqui. Hoje eu já sofri já. Não, eu ia falar, né? A profissão de apresentador numa outra forma de... Na forma Tiago de ver. Vocês são os responsáveis técnicos por levar entretenimento com o auxílio de equipamentos cinematográficos. Aê! Gostei! O cara é bom mesmo, hein? Muito bom, hein? Muito legal. É muito gostoso esse tipo de trabalho, porque você leva alegria pras pessoas, né? Teve alguém que falou assim, Tiago, você mudou minha vida com seus vídeos? Não, isso a gente já recebe constante. Eu tenho depressão, sei que quando eu tô mal, eu vou lá ver seus vídeos. E a galera das profissões também, né? Ficou dizendo, caramba, Márcio, você valorizou minha profissão, agora eu uso assim, não sei o quê. Muita gente ficou cobrando, rapaz, faça minha profissão, faça minha profissão. E aí eu tentei fazer o máximo possível. Máximo que deu, tem já 100 vídeos aí, é isso? Tem mais de 100, por um dia. Vamos ver quantas profissões? Quantas que você já deixou? Rapaz, quando passou de 100, eu parei de contar, viu? Você ficava contando a minha coisa. Tem umas 130 para 140 por aí. Olha, top, hein, Renato? Maravilha. Vamos ver mais um vídeo aí, roda aí. Tiago, nós duas somos blogueiros. E tu faz o quê? Eu sou responsável técnico por eliminar bactérias de ambientes externos e internos com o auxílio de produtos derivados do cloro. Não, gente. Você percebe que ele vai falando, depois que ele termina de dar o texto inteiro, aí ele já fica... O fechamento do vídeo é muito bom, né? É, já virou até figurinha. Tem muita figurinha, muita gente que usa essa figurinha. É, você põe daqui o copo, né? Com aquele olhinho de lado que tá aprontando, né, Tiago? Aí esse vídeo já foi em outro estado, já foi em Fortaleza. Aí depois que deu o estouro, eu saí viajando nos estados tudinhos. Ah, que legal. Vindo fazer pra uma empresa ou pra outra. Ah, é, as empresas vão te contratando pra você fazer pra ela. Ela fazia. Tem como fazer uma profissão aqui, né? Empresa tal. Eu disse, rapaz, tem aí que cobrar uma pequena taxa para o mantimento de minha beleza, né? Ia lá e fazia a profissão. Lógico, claro. E assim, saí viajando, conhecendo o Brasil todinho e se divertindo também. Não é? Ai, que coisa boa, né? Muito bom, né? Ou que profissão boa, né? Como é que foi a aceitação da tua família no primeiro vídeo, quando você lançou? Pronto, a minha mãe ficou meio desconfiada, né? Ela, tipo, Tiago, tu vai largar o trabalho pra... Não sabe como é isso, porque ela não entendia muito bem desse negócio de redes sociais, né? Redes sociais. Aí, foi chegando as coisas lá em casa, devagarinho. Primeiro chegou o botijão de gás, né? Parceria. Depois foi chegando a feira lá de casa. Aí, depois, com uma semana, ela já tava... Meu filho, tem como conseguir uma estapa uenão pra sair? Depois ela já entrou no bolo, já... E hoje ela tá feliz. Hoje ela tá feliz. Só bem panela. Depois de ter conquistado a casa própria, a família só quer isso. Ah, que maravilha, né, Tiago? Aí é bom, hein? É bom demais. Vamos ver mais um, gente? Que é bom demais esse menino. Então, Tiago, eu já falei muito sobre mim. E você? O que é que você faz? Eu sou responsável técnico pela mistura, ornamentação, produção e distribuição de produtos derivados do trigo. Nossa! Eu sou responsável técnico pela mistura do trigo. Olha só, hein, Bárbara? Pois é. Agora, a pergunta que não quer calar. Depois de tantas cantadas, conseguiu a namorada? Aí, o que eu quero saber, poxa? Eu já tinha já. Inclusive, tem um vídeo... O único que eu beijo mesmo, a menina, é um que ela participa, entendeu? Então, eu já tinha já. É a mesma namorada de quando... É, do tempo das vacas magras. Aí, 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 aí eu vi, aí eu vi firmeza. Aí eu vi firmeza. Depois eu quero ver esse vídeo aí, gente. Se tiver aí o vídeo do beijo. A gente quer ver aí. É um dos primeiros, é um dos que eu beijo é ela, né? Os outros não podiam não, né? Não podiam chegar muito perto. São o quê? Suas amigas? Amigas visitantes? Aí, a empresa, eu já dizia, arruma a menina pra gente gravar o vídeo. Aí, ele já arrumava blogueiras da região pra fazer o vídeo. E como é que foi do dia pra noite, assim? Dormiu, Thiago, né? Vida ok, nada demais. De repente, acordou. Anônimo. Do anonimato pro sucesso. Pro estrelato. É. Eu já sonhava com isso fazia muito tempo, né? Há 10 anos atrás, se vê, eu fazia vídeo pro YouTube no tempo. Então, eu já sonhava muito com esse momento. E se eu tinha fé, eu sabia que um dia essa hora ia chegar. Você sabia? Você tinha essa convicção? Eu tinha certeza absoluta. Que ia dar certo? Eu já tinha batido na trava algumas vezes. Tipo, vídeo meu viralizado nível nacional. Tipo, de Wesley Safadão postar um vídeo meu e eu ganhar muitos seguidores. Ah, que legal. Aí, sai rodado. Então, eu já sabia, rapaz, uma hora vai chegar. E eu vi assim, eu achava um pouco injustiçado. Eu disse, caramba, esse menino fez 5 vídeos, tá aí. Com mais de milhão de seguidores, né? Quando um meme vira a lenda. E aí, eu já tinha mais de 300 vídeos postados. Uau. Esse vídeo foi o vídeo 305. Esse, o vídeo das profissões. Eu sabia que um dia era chegar. E aí, quando chegou, eu já tava meio que calejado. Eu já sabia o que fazer, tipo, de não aceitar propostas indevidas, né? Aí, no outro dia, chegou um empresário muito forte e rico. Eu disse, ei, assina aqui, ó, 50%. Meu 50% é um contrato de 5 anos com 1 milhão pra quebrar o contrato. E aí, eu já sabia mais ou menos, né? E aí, eu, não, calma, vamos com calma. Uma pessoa se empolgar, poderia assinar, né? E aí, eu já fui e deu tudo certo. Consegui. Já estou aqui até hoje. Não, e já pensou você parar aí? Você fez 300 vídeos, gente, até conseguir estourar, né? Então, não é do dia pra noite. Você fez e desiste, né? Diz que não vai conseguir. É verdade, né? Vai mais, né? Tem um vídeo muito legal que eu quero que vocês assistam aí do Thiago. E esse daí é com uma amiga famosa, hein? Bora aí. Ah, então, Thiago, você já me conhece bem. Eu vou ser muito calado. Eu queria saber da tua vida. Desculpa, o que você faz? Bom, eu sou chefe operacional na distribuição de produtos alimentícios para clientes bem exigentes. É, são clientes bem exigentes. Mais um dos privilégios que eu tive, né? Poder gravar com pessoas famosas, que até então eu só ouvia na televisão. Aí isso é gratificante também. Vai abrindo as portas, né? Você vai conhecendo pessoas. E aí é legal porque você não vai mais atrás das coisas. As coisas vêm atrás de você, né? Muitas pessoas dizem, ei, vem aqui gravar. Eu disse, opa, na hora, meu filho. E você não tem a escura, né, Thiago? Não, não tem. O Thiago é simples, gente. Isso é um build maravilhoso. Então vai ter que gravar um vídeo comigo também com o Renato. Eu ia falar isso agora! Eu ia falar isso agora, Bava. Eu tava esperando a brechinha pra fazer essa pergunta. Não, Thiago, vai ter que gravar com a gente. Sabe por que eu ia fazer essa pergunta? Porque eu tô vendo que o Thiago, ele quando ele responde, ele responde olhando bem nos nossos olhos. Eu pensei, eu acho que ele tá maquinando alguma coisa com nós dois, Bava. A gente grava na hora. Não, vamos pensar aqui se a gente vai gravar. E qualquer pessoa você acha que pode conseguir alcançar o sonho aí de ser um digital influencer? Eu acho que qualquer pessoa que, não só digital influencer, mas em qualquer profissão que ela quiser seguir, né? Essa era que eu queria mesmo. Mas por enquanto, né, aí eu tive que buscar outras alternativas, né? Eu já fui militar, já trabalhei de cinegrafista, sempre tava ali perto, né? Na área. Ah, eu já tinha sabido. E fazia faculdade de engenharia mecânica. Um negócio nada a ver com o outro, né? Mas minha persistência, né, foi um dos... E a maneira de estar se atualizando. Viu que o negócio não tava certo, eu tentava fazer um negócio totalmente diferente pra poder conseguir chegar lá. Então a dica, então, que você dá pra quem tá nos assistindo que quer chegar nesse nível é não desistir. É ter persistência, Thiago, é isso? É, não desistir. Ter persistência, mas tá sempre atento às atualizações, né? Tá, se não tiver dando certo, tem que procurar mudar uma coisa ou outra pra poder... É um risco que todo dia é uma tentativa diferente. Esse é o segredo. Muito legal. Vamos mais um vídeo, Thiago, Renato? Vamos ver? Eu já tô ficando sem bote, tanto que eu tô rindo aqui. É, tá muito bom. Roda aí, roda aí. Eu sou vendedora, eu não sei. Eu sou técnico em gestão humana e armazenamento em estado inoperante. Poxa, gostei. Esse é o coveiro? Esse é o coveiro. É o coveiro. Maravilhoso. Esse aí também foi bastante esse, né? É, que os primeiros eu tentava botar as próximas, assim, que a galera achasse que seria mais interessante de ter, né? Mais incomum, assim, né? É, mais incomum. Tem gente que fala, faz a de advogado, assim, mas advogado não é, o cabo não quer, né? Dar uma gourmetizada na profissão de advogado. Não dá o quê? Uma gourmetizada. É, gourmetizada. É cheio de glamour até pra falar, você viu? Muito bom. Não, então, gourmetizada, Tiago. É, porque tem gente que diz assim, rapaz, você é o menino que mente, as próximas, não, não minto, não. Eu só dou uma gourmetizada na profissão, né? Se você ver, não tô mentindo, tô só dando uma aumentadinha. Gente, tem mais vídeo do Tiago aí? Tem mais vídeo do Tiago? Se tiver, daqui a pouquinho? Tem? Solta aí pra gente. Então, Tiago, a gente trabalha com marketing digital e ajuda pessoas a crescer no Instagram. E tu, o que faz da vida? Bom, eu sou o responsável técnico pela comercialização de produtos que são capazes de combater vírus e infecções, eliminando desconforto corporal e restabelecendo a saúde das pessoas. Eita! A menina, você viu que a menina já foi botando a mão no Tiago assim? Não é? Já, não. Nossa, ele deve ser importante. Nossa, ele deve ser importante. Tiago, passa pra gente o seu Instagram, o seu contato que a gente quer te seguir, meu Deus. O meu Instagram é arroba, Tiago, underline Dionísio, Tiago sem H, Dionísio com S. E o TikTok, Tiago Dionísio, tudo junto. Olha aí, ó, segue o Tiago lá, gente, que vale a pena, é conteúdo de qualidade. Pra, né, desestressar um pouco, ai, chega, né, esses conteúdos pesados, a gente entra lá pra dar risada. Imagina, mais de quantos vídeos já, hein, Tiago? Já, agora passou mais de 400, né? 400. E o bom é que é um humor que a família todinha pode assistir, né? Criança não tem palavrão, não tem pornografia, não tem... Isso que é bom, isso que é bom. Bem legal, né? Vamos ver mais um, então. O que merece, gente? Conteúdo de qualidade. Tiago, eu sou maquiador, e você faz o quê? Eu sou responsável técnico pela higienização hidromecânica de superfícies cerâmicas em extrema altitude e altíssima periculosidade. Eita, periculosidade, periculosidade. Ave! Não tem dublê, não, viu? É você mesmo? E o CD Show! Menino! Muito bom, mas aí você faz o quê? Você vai nos lugares e vai perguntando? Como é que... Eu ia perguntar isso agora. Vai pedindo, como é? Nesse caso aí da filmagem, como é que foi feito? Pô, eu vi que tinha uma empresa lá que queria fazer, perguntei se ele queria fazer essa meio que parceria também, né? Ah, nossa, viu? E não tem dublê, não. Até um caminhão eu já dirigi também pra fazer os vídeos. Tudo foi eu que fiz, as profissões, tudo deu a pena. A do padeiro desenrolando lá o pão também. Você que fez, mesmo que pôs a mão na massa lá. É difícil, mas a gente... Muito bom.